É o seguinte, minha rapaziada, hoje tamo aqui pra simular a reta final do Brasileirão, tá, cara? Restam aí, acho que oito rodadas, né? Mais alguns jogos atrasados. Vamos lá, então, simular de forma rápida, sem clubismo, tá, né? Porque eu sou flamenguista, né? Porque também eu quero que o Fluminense caia, que eu vou ser clubista não, tá? Porque, enfim, eu tive que tomar um chá de realidade, perder pro Fluminense, pra mim ver que o filipismo é real, tá? O Filipe Luiz mudou o Flamengo, mas eu achei que o Flamengo ia terminar esse campeonato aí sem perder, tá? Depois que o Filipe Luiz chegou, né? Porque, enfim, né, cara? Pô, eu fiquei iludido, tá? Acontece, emocionei. Agora que eu tomei um chá de realidade, eu vou, né, ser menos clubista. Mas, enfim, vamos lá, então, rapaziada. Enfim, lembrando que bota aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se eu tô sendo sensato, se eu tô sendo clubista, se eu tô fazendo merda, tá? Se eu tô sendo maluco, tá? Vai estar aqui embaixo, tem meu link na descrição. Simula o seu campeonato, depois você bota aqui embaixo quem foi o campeão. Enfim, cara, quem fechou o G4 e quem foram os rebaixados, tá? Então vem comigo, então. Bora, sem enrolação. Tá, vamos lá. Lembrando que eu não posso olhar a tabela, tá? Pra mim não me influenciar, enfim, é isso, tá? Então vamos fazer aqui, no final de tudo a gente vai e olha a tabela. Lembrando que estamos na trigésima rodada, mas temos jogos atrasados, tá? Temos jogos atrasados, aonde? Aqui na décima nona rodada, tá? Tem dois. Aqui na décima sétima também tem. E eu acho que é só isso, né? Tá, vamos lá, então. Décima sétima rodada, alguns jogos atrasados. Inter e Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vence esse jogo fora de casa. Ainda mais que o Inter melhorou logo agora, né, cara? Mano, o Inter teve uma melhora significativa. Eu vou de 1x1, beleza? Fluminense e Atlético Paranaense, cara. Assim, eu acho que o Cap vai ganhar, tá? Vai dar uma melhorada significativa porque eu acho que o Cap não vai querer cair, tá? Agora que o Atlético Paranaense tomou também um chat de realidade que eles podem ser rebaixados, mano, que eu acho que eles estavam muito tranquilos. Tipo assim, ah, se a briga vai ficar lá embaixo, só entre Vitória, pô, talvez um Juventude, Criciúma, Corinthians, Fluminense, eu tô tranquilo. Mas do nada eles começaram a perder, 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 perder e tão na zona, tá? Então eu acho que eles vão tomar um chat de realidade. Mas enfim, aqui no Maracanã eu acho que dá Fluminense. 1x0, beleza? Dito isso, né? Enfim, perde mais uma. Na décima nona tem o Vasco e Cuiabá, onde o Vasco ganha do Cuiabá, tá em casa. 1x0. Cap e Galo. O Cap vai tá focado na Libertadores, eu acho, né? E na Copa do Brasil também, tá? Enfim, eu não sei quando que vai ser esse jogo, mas é prova que o Cap vai com o time alternativo, assim como tá indo em praticamente todos os jogos do Brasileirão. Então aqui é vitória do Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense consegue se salvar aqui. Não, cara, eu vou de empate, eu vou de empate, porque tá... Não, mas tá muito mal em casa o Cap, tá muito mal em casa, mano. Eu vou de empate, tá? Enfim, depois eu acho que os jogos atrasados terminam e a gente volta então, né, pra rodada atual. Vamos lá então. Inter e Grêmio. É o Grenal, né? É o Grenal que dá Inter, eu acho. 1x0, beleza? Cruzeiro e Bahia. Cara, o Cruzeiro que tá focando na Sul-Americana, tá? É provável que vai com... Ah, não, mas é sexta. Ah, é hoje o jogo? É hoje esse jogo. Então vai com o time titular, eu acho, né, cara? Porque a Sul-Americana é só semana que vem, se eu não me engano. Então, cara, 1x1. 1x1, tá? Porque eu acho que o Bahia também não perde esse jogo, não. É, Botafogo e Criciúma. Aqui é 2x0, Botafogo. Vitória e Red Bull Bragantino. Cara, duas equipes... Mano, que jogo feio, rapaziada. Que jogo feio, mano. Que jogo triste, cara. Que jogo tenebroso, mano. Aqui é 1x1, mano. Tá? Que jogo... Porra, triste, mano. Aqui também que jogo tenebroso, cara. Que é um 0x0 feio. Juventude e Palmeiras. Aqui é 2x0 pro Palmeiras, tá? É... Bom, trigésima primeira rodada. Vamos lá. Em Grêmio e Atlético Goianiense. Aqui é 2x0 Grêmio. Vitória e Flu. Aqui é 1x1, tá? Aqui é 1x1. Vasque e Bahia. Aqui é 1x1 também, tá? Só porque eu não sou de Januário, tá? Se fosse na Fonte Nova, o Bahia ganhava esse jogo. Aqui é Botafogo, tá? Cuiabá e Corinthians. Cara, o pior que é... Cara, fora de casa. O Corinthians eu acho que não ganha esse jogo. Aqui é 1x1, tá? Galo e Inter. O Galo com time alternativo, provavelmente. Aqui dá Inter. Flamengo e Juventude. Aqui é Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. Nossa, confronto direto lá em cima, hein? Mas aqui é Palmeiras. Cap e Cruzeiro. Cara, o Cap e Cruzeiro, mano. Cara, o Cruzeiro provavelmente com um time misto, né? Por conta da Sul-Americana. Eu vou... Aqui é empate. Aqui é empate. Criciúma e São Paulo. Cara, o São Paulo não ganha fora de casa do Criciúma não, valeu? Eu acho que... Aqui é empate também. Enfim. Tá, Inter e Criciúma. Aqui é Inter, Bahia e... Cara, o São Paulo não ganha do Bahia na Fonte Nova nunca, mano. Tá? Só que também o Rogério Senna eu acho que não ganha do São Paulo. Então aqui é 1x1 também. Botafogo e Vasco. Aqui é Botafogo. Enfim. 1x2x0. Bragantino e Cuiabá. Bragantino volta a vencer, tá? Com o Cuiabá já rebaixado. Atlético-Guaniense e Atlético-Mineiro. Aqui é Galo, Cruzeiro e Flamengo. Cara, aqui o Flamengo ganha no Mineirão. Valeu? 2x0. Fluminense e Grêmio. Aqui é 1x1. Corinthians e Palmeiras. Aqui é Palmeiras. 2x1. Valeu? Cap e Vitória. Cap e Vitória. Aqui é 1x1 para o Cap. Juventude e Fortaleza. Lá no Jacone. Aqui é 1x1, cara. Fortaleza tropeça. Inter e Fluminense. Aqui é 1x0 o Inter. Vitória e Corinthians. 1x0 o Corinthians fora de casa. Botafogo e Cuiabá. Aqui é um 3x0 tranquilo, tá? Enfim. 2x3, tá? 2x3 tranquilo. São Paulo e Cap. Cara, aqui é 1x0 para o São Paulo. Tá? Aqui o Bragantino volta a vencer. Aqui o Cruzeiro ganha do Criciúma, tá? Aqui o Flamengo ganha do Galo. Aqui o Palmeiras ganha do Grêmio tranquilamente. O Fortaleza empata com o Vasco esse jogo, tá? Chato, mano. Jogo chato, tá? Lá no Castelão. Juventude empata com o Bahia no Jacone, tá? Porque, mano, Juventude em casa é chato. Grêmio e Juventude. Aqui da Grêmio. Bahia. Bahia. Tá, aqui é Palmeiras por muito, tá? Mesmo fora de casa. Vasco e Inter. Aqui aquele famoso 1x1. Jogo feio. É Bragantino e São Paulo. Aqui, aqui é 1x0 para o São Paulo. Tá? Não. Cara, o pior é que lá no Abia Bixedi o São Paulo não ganha esse jogo. Aqui é aquele 0x0 chato. Cuiabá e Flamengo. Aqui o Cuiabá já rebaixado tropeça para o Flamengo. Atlético Mineiro, cara. Aqui é 1x0 o Botafogo com o Galo focando na Libertadores e na Copa do Brasil, cara. O Galo vai com o time reserva. Aqui Fluminense tropeça para o Fortaleza 1x1. Corinthians com o Cruzeiro, provavelmente com o time misto. Aqui é na Arena da Corinthians, tá? Aqui o Cap ganha esse jogo. O Criciúma ganha do Vitória. 35ª rodada. O Inter ganha do Bragantino. Bahia ganha do Cap. Botafogo ganha do Vitória. São Paulo empata, ganha do Galo. Cara, o Galo vai dar uma largada no Brasileirão, né, rapaziada? Essa é a verdade, mano. O Galo vai dar uma boa largada no Brasileirão. Atlético-Guaniense. Tá. Aqui toma ataca para o Palmeiras, né? Eu nem sei porque eu pensei nisso. Cruzeiro, 1x1 com o Grêmio. Aqui o Fluminense ganha do Criciúma, meio chorado, mas ganha. O Coringão aqui ganha do Vasco, beleza. Fortaleza perde para o Flamengo, tá? Lá no Castelão. Jogo feio também, 1x0 chorado. Juventude. Aqui fácil, ganha do Cuiabá. 36ª. Grêmio-São Paulo. 1x1 aqui. Vitória perde para o Fortaleza. Vasco ganha do Atlético-Guaniense, tá? Tranquilamente no São Genuário. Aqui é aquele 1x1 chato. Aqui o Cuiabá perde para o Bahia. O Galo. Cara, o Galo empata com o Juventude. Não, cara. Aqui o Galo ganha, tá? Aqui, pô, mano. Uma hora o Galo tem que ganhar, tá, cara? Mesmo que o time em reserva, o Galo vai ganhar. Flamengo-Inter. No Maracanã eu falei que... Não, lá no Beira Rio eu falei que o Flamengo não ganhava, né? Mas no Maracanã ganha. Palmeiras e Botafogo. Aqui é a hora da verdade. Cara, aqui vai ser aquele... Pô, aquele 3x2. Um jogaço, tá ligado? E aqui vai dar Palmeiras, tá? Atlético-Paranaense, mano. Atlético-Paranaense e Fluminense. Que jogo difícil, mano. Mas, cara, aqui vai ser a redenção do cap. 1x0 e eu não sei se esse resultado cai ou não cai o cap, tá? Enfim. Criciúma, em casa, empata com o Corinthians. Trigésima, sétima. Inter e Botafogo. Aqui vai ser o jogo onde o Inter vai cometer um crime pra cima do Botafogo. 1x1, tá? Aqui o Vitória empata com o Grêmio. Aqui o Vasco empata com o Cap. Aqui o São Paulo ganha do Juventude. Aqui o Fortaleza ganha do Atlético-Guaniense. Aqui o Cruzeiro perde pro Palmeiras. Aqui o Fluminense ganha do Cuiabá. Corinthians empata com o Bahia. Cap ganha do Bragantino. Criciúma perde pro Flamengo. Beleza. Aqui tá tranquilo, tá? Grêmio. Última rodada, rapaziada. Mano, que vontade de dar uma olhadinha na tabela. Que vontade, mano. Mas, enfim. Grêmio e Corinthians na arena. Cara, aqui o Grêmio já vai chegar sem disputar nada, né, cara? Sem chance de cair também. Enquanto o Corinthians vai brigar pra não cair até a última rodada. Então o Corinthians ganha fora de casa. Bahia. Aqui é fácil. Botafogo e São Paulo. Aqui o Botafogo vai ganhar do São Paulo, tá? Bragantino e Criciúma. Aqui é 0x0. Jogo feio. O Cuiabá. Que empata com o Vasco lá, tá? Atlético Mineiro. Empata com o Cap. Flamengo aqui fácil. Ganha do Vitória. Palmeiras. Ganha do Fluminense, tá? Fortaleza empata com o Inter. E o Juventude empata com o Cruzeiro. Ganha do Cruzeiro lá, porque o Cruzeiro já vai estar com o time em reserva, né? É provável. Agora é a hora da verdade. Vamos lá, rapaziada. Como que ficou essa tabela? Pelo amor de Deus, cara. Palmeiras campeão. Botafogo em segundo. Flamengo em terceiro. Fortaleza fechando o G4. Inter, São Paulo. Mano. Bahia, Cruzeiro. Galo e Vasco. Corinthians escapou. Muito bem escapado. O Cap também escapou. Grêmio. Fluminense. Bragantino. Juventude. O Criciúma caiu, mano. O Criciúma do Bolasier caiu. Caiu o Criciúma. Caiu o Vitória. Caiu o Cuiabá. Caiu o Atlético Goianiense, mano. Eu, cara, eu cometi um erro, mano. Eu consegui fazer Corinthians e Fluminense escapar, cara. Nenhum dos dois grandes caiu. Não é possível que eu fiz isso, mano. Cara, o pior é que eu acho que tá certo, ó. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha. Onde eu talvez tenha errado no Corinthians. Aqui, talvez o Corinthians empata e não ganha. Aqui, o Corinthians, beleza. Empatou com o Bahia em casa ainda. Empatou com o Criciúma. Beleza. Ganhou do Vasco. Ganhou do Cruzeiro. Eu acho que é justo também. Ganhou do Vitória fora de casa. Talvez aqui seja um pouco complicado, mas enfim. Perdeu pro Palmeiras no Clássico. Empatou com o Cuiabá. Cara, eu acho que eu não errei em muita coisa não, rapaziada. Será que eu errei? Mano, e o Fluminense? Cadê? Então, empatou com o Vitória fora. Empatou com o Grêmio em casa. Perdeu. Cara, eu quase não fiz o Fluminense pontuável. Olha aqui. Empatou. Aqui ganhou do Criciúma. Aqui perdeu. Mano, perdeu pro Cap ainda, mano. Mano, eu consegui ferrar muito o Fluminense. Mesmo assim, os caras escaparam, mano. Tá? Essa vitória do... Enfim, pra cima do Cuiabá que deu uma salvada aqui, ó. Mas enfim, cara. Eu acho que eu não cometi nenhuma atrocidade não, tá? Enfim. Eu acho que o dos grandes deveria cair, mas eu acho que... Sei lá também. Acho que tá justo assim também, mano. Enfim, rapaz. Olha o que vocês acharam. Bota aqui embaixo, mano, qual a opinião de vocês sobre a minha simulação. Eu acho que eu cometi um erro de não ter feito nenhum dos grandes caindo. Mas também acontece, né? Em fazer o que acontece. Enfim, bota aqui embaixo a opinião de vocês e simula, hein? Simula e bota aqui embaixo qual foi o resultado de vocês, mano. Tchau. Tchau.